No último mês estivemos em Brasília, onde demos um tempo na viagem e aproveitamos para curtir na companhia de amigos e parentes. Antes de partirmos, o pessoal da Cristal Mais nos presenteou com novos acessórios para a Kombi. Depois de volta, depois de um pouco mais de um mês de uma parada, ficamos na cidade de Brasília. Nós temos parentes ali em Brasília, então paramos um pouco, demos uma descansada, já estava mais de seis meses já viajando e aproveitamos também para outras coisas. A Kombi a gente conseguiu colocar alguns acessórios a mais nela, que deu uma melhorada. Afinal de contas eu saí sozinho, depois o Cartay começou a viajar junto comigo e a gente precisou fazer algumas alterações para ganhar mais espaço, é só uma Kombi. Mas agora tem, depois a gente vai mostrar esses acréscimos que nós colocamos na Kombi. E mudamos a rota também, nesse momento a gente não está mais indo a Norte, viramos a Oeste, decidimos andar um pouco para o estado do Goiás e hoje, não porque está um pouco distante, mas a nossa primeira parada vai ser na cidade de Mineiros, onde a gente vai conhecer o Parque das Emas e andar um pouco pelo estado do Goiás aqui e depois disso possivelmente Mato Grosso. Então, vamos embora. A gente está com vontade de rodar depois desse tempo parado, pegando a estrada. Já choveu, agora é tempo de dar uma paradinha. Simbora, na BR 060. Ao final da tarde chegamos em Acreuna, onde paramos para passar a noite. É... A gente trocou de fogareiro, pegamos um fogareiro bonitinho aqui ó, mas ele tinha um furo aqui, está com um furo vazando o gás. A gente está fazendo uma gambiarra agora, porque não tem lugar para soldar, nada. E a gente achou um... derretendo um plástico aqui para... para cobrir o furo. O furo é pequeno, mas só que vaza muito o gás. E o gás está bem caro. Então vamos... continuar aqui. Deixa pingar. Então é isso pessoal. Esse foi o final do nosso primeiro dia retomando a viagem. Nós vamos tentar fazer... né? Publicações... Na maior parte... Diário eu acho que difícil né? Porque as vezes a gente está em cidades como essa aqui, que é bem pequena. Chegamos em Acreuna. Passamos umas bem menores. Vamos botar a foto ali de Carlande. Então... Além do material feito, né? Editado depois da nossa passagem pela cidade, a gente vai colocando assim os lances do nosso dia também. E esse foi o primeiro dia depois... dessa... dessa temporada aí de repouso. né? Em Brasília. E mudamos a rota. Começamos a tomar um pouco o sentido sul agora. E... Amanhã... A gente vai para... O parque chegando na cidade de Mineiros, né? Que é... A gente vai tentar chegar lá... Para conhecer o parque das Emas. Tem um fenômeno bem legal lá... De luminescência nos formigueiros e... Enfim... A gente vai conhecer isso aí... A partir de amanhã. Valeu! Boa noite! Valeu! Boa noite! Até mais! Tchau! 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 Obrigado.